Bom, então continuando aqui, aqui nós estamos ao lado da estação da NOB, a estação da NOB está ali, olha que visão, é um bairro tradicional, um bairro histórico, tudo começou aí com o Ferroviários, aqui no novo ponto de transporte coletivo urbano, tem o banheiro masculino, o banheiro feminino e o banheiro com acessibilidade, olha que interessante isso, e como eu estava mostrando aqui, o espaço, olha o tamanho desse espaço, coberto, conforto, bem ventilado, então a pessoa vai vir, vai esperar o seu ônibus aqui, vai descer no seu transporte aqui, tem rampa de acesso, como eu disse no começo, tanto para a Avenida Rosário Congro, quanto para a Esplanada NOB, olha aí, tudo novinho, bem arrumadinho, com certeza em breve será inaugurado, e só finalizando aqui, que eu tinha ressaltado, mas talvez não deu tempo, tickets, olha aí, os guichês de tickets, são dois guichês, propiciando aí, comodidade, rapidez, né? E é isso, então, o terminal aqui, o novo terminal de transporte coletivo Tregagoas, já está praticamente pronto, agora vamos aguardar mais alguns detalhes, tem que ter alguns detalhes finais, para a inauguração, mais uma obra aí, mais uma obra aí, da gestão do prefeito Guerreiro, digna de todo, de todo, aplauso, né? Porque esse barracão aqui, estava perdido há muito tempo, estava esquecido, ninguém usava para nada, e olha como está hoje, olha que bonito isso, novo terminal de transporte coletivo urbano, em Três Lagoas, com certeza em breve estaremos aqui, ao lado do prefeito Guerreiro, e autoridades inaugurando.